São os cocaços, também conhecidos como o Guarulho de Angola. Agora eles estão cantando. Eu não sei se tem rima. Aquele é o Magriçalo. Tem o pescoço muito magro. Eles estão cantando a música. Eu tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Eu tô fraco, tô fraco.